Eu quero aproveitar e vou dar uma pauta, eu não vou nem dar o nome dessa pauta, eu só vou chamar o vídeo do Zé Ruela, é o Mané. Eu fiz esse falso stand-up porque eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa onda de comédias solitárias na primeira pessoa, que é o que é um stand-up, coincida com a ascensão do fascismo no Brasil, entende? Quando isso começou a surgir, havia muitas pessoas engajadas nessa ansiedade de fazer esse tipo de humor que eram tão mal educadas quanto o fascismo brasileiro é e foi e se demonstrou ser, entende? A falta de educação é um dos pilares do fascismo brasileiro porque a falta de educação impede uma conversa consequente. É, eu acho o Pedro Cardoso um personagem hilário, mas no sentido tosco do termo, esses dias ele estava na CNN e disse que aquilo ali era um ajuntamento fascista, direitista, para estabelecer uma narrativa contrária aos fatos. Quem estava lá na CNN debatendo era o Joel Piero da Fonseca. Era uma coisa surreal, mas eu acho que é a coisa mais grave ainda, porque o Pedro Cardoso, e que pese o fato, inclusive ele ser um bom ator, e um bom comediante, ele vai contra o princípio do humor nessa pequena declaração que ele dá. Quando ele demoniza de maneira absolutamente surreal, patética e ridícula, a ascensão do stand-up. O que é o stand-up? É o comediante que faz uma comédia de um homem só, falando, dizendo sobre coisas da realidade. O Leonis é um exemplo do stand-up, o nosso Marcelo Morgado é um exemplo do stand-up, e é um humor mais incisivo, mais agressivo. Agora, não existe humor light, não existe humor do bem, não existe humor que não seja ofensivo. Se você relaciona qualquer tipo de piada que seja ofensiva, e toda piada é ofensiva a algo, alguma circunstância, ou alguém, e pode ser leviana ou não, você está demonizando toda forma de humor como sendo fascismo. E isso tem a ver absolutamente com a ascensão de outra coisa, essa afirmação absurda do Pedro Cardoso. Afirmação, ascensão do politicamente correto, que é um controle de linguagem, controle de humor, controle de uma visão profunda da realidade, da ambiguidade do ser humano, que é tudo visto como ofensa, tudo visto como desaforo, tudo visto como preconceito e tudo visto como fascismo. E aí o que acontece? Quando você joga tudo na bala do fascismo, você estabelece que o fascismo real deixa de existir. Aí você cria um governo realmente fascista. O que é uma coisa fascista? Feixes, feixes iguais. Todo mundo pensando igual ao governo federal. É isso que fez o Mussolini, é isso que fez o Hitler, e é isso que está fazendo quem agora no Brasil? Pedrinho Cardoso. O governo do Lula. Se você não se quaduna, se você não se adequa ao modus operandi do governo federal, vem ali o STF e fala. Você é fascista, você é, nas palavras do próprio Alexandre de Moraes, você é de extrema-direita, nas palavras do Lula, você é nazista, nas palavras do Flávio Dino, essa extrema-direita golpista que assassina crianças em creches. Você é demonizado. É isso que é fascismo. É você demonizar toda a dissonância, todo o contraste de opinião, como sendo algo criminoso. Você criminaliza a liberdade de expressão. E é isso que você promoveu ao dar endosso ao governo Lula, Pedrinho Cardoso. Você é muito burro. E você, eu não acho que você seja uma pessoa, mas a sua ignorância é a ignorância de várias outras pessoas que se colocam como intelectuais sofisticados, que têm voz na rede de cultura com o Marcelo Taiz, que é outro bobalhão, que se coloca na CNN. Vamos dar espaço para o grande ator Pedro Cardoso, um grande ator, um bom ator. Pode ser um imbecil completo. O Malum Brando tinha aquelas bobagens lá dos índios, que foram destruídos. Uma coisa meio relativa. Ou seja, o que se coloca é o Pedro Cardoso atacando o humor de um stand-up, atacando a incisividade ou a ofensividade de um humorista. Está atacando a própria classe. Está atacando a própria arte. Está atacando a própria possibilidade do ser humano fazer uma reflexão mais profunda, inclusive através do humor. Ele está fazendo, ele está preconizando o politicamente correto, que solapa o humor, solapa a arte, solapa a reflexão. Não é à toa, Pedrinho Cardoso, que a sua ex-emissora não tem mais departamento de humor. Graças a discursos absolutamente bobocas, mas nefastos como o seu, o humor está sendo extinto do Brasil. Cadê este Juanito? Cadê Jesus Soares? Você tem o quê? Stand-up comedy, comediantes de stand-up, que ainda fazem, ainda resistem. Mesmo assim, castrados, censurados, limitados, como o próprio Léo Lins. Então, continue assim. Continue assim, que o humor vai sumir do Brasil e da face da terra. Parabéns para você, que demoniza a própria classe da onde você se origina. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides, sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Fio Diário